Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Vão falando no macio, ói o boi, vaca pubá Que tem feito muito negro, buta fora o patoá Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Eu vou no mato, boto bola no gozoque Tiro bola, boto bola no gozoque, sabe? Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Seu coite pegue o boi, que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Eu vou no mar, tu vou matar cruz, já bode Quem não tem dinheiro é pobre, abre a boca pra babar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar É tiririca, é navaié, é cortadeira Orelê, é serra madeira, giranda fogo no ar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Eu tô na cara, tô na venta, tô no olho Orelê, é esse cavaroio, tiro o dente do queixar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Ai, é tiririca, é navaié, é cortadeira Orelê, é serra madeira, giranda fogo no ar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Hoje é domingo, vou vestir o meu esmol Que vou pro clube jogar fogo nesse cúmulo ganhar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Se eu vou te pegar e o boi que se voidar Esse boi deu, esse boi dá Eu vou no mar, se eu boto bola no gozoque, tiro bola Boto bola no gozoque, sabe já? Seu boi de velho foi que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá Seu boi de velho foi que esse boi dá Esse boi deu, esse boi dá